Música Bom dia, onde é que você está? Esse ano a gente conseguiu pegar a Feira de Santo Elmo Que é no domingo, todo domingo tem Vamos na Feira de Santo Elmo Olha quem está de óculos novo Me dá, me dá, me dá a câmera Pessoal, agora estamos aqui na Feirinha Olha, tem um monte de lojinhas abertas Isso, agora vira a câmera para você E agora vamos passear pessoal Agora vamos passear para a Feira de Santo Elmo Isso, é isso aí galera Estamos aqui em Santo Elmo Vamos dar uma passeadinha na Feira E segue a gente aí, beleza? Galera, aqui nessa Feira tem muitas antiguidades, entendeu? Eu até estava brincando com a Thaís agora Quando a gente tinha uma casa A gente veio a primeira vez aqui em Santo Elmo A gente ficou doido, porque a gente olha o negócio e quer comprar, entendeu? Tipo, olha esse relógio Pô, esse relógio vai ficar legal em tal lugar É, olha quadro, olha plaquinha A gente comprou uma plaquinha aqui Que é a plaquinha que a gente carrega no Motorhome hoje Que é a plaquinha de Buenos Aires Da rua Buenos Aires Foi comprada aqui em Santo Elmo, mas lá no mercado Então, aqui a gente encontra muitas coisas, ó Tá de olho em você, Liz Olha os cobres lá Então, olha lá Olha os cobres lá Aqui a gente encontra de tudo aqui Desde as antiguidades, as coisas novas Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês agora Olha, olha As plaquinhas são pintadas feitas, né? Olha os materiais de cobre, que legal, ó Os pulseirinhos Olha essas pulseiras de cobre, Thaís Muito bacana, gente A gente pira aqui, fica doido Estamos aqui no final E depois a gente vai lá para o outro lado Que é onde começa ali Onde está muito cheio A galera está toda por ali Olha o que eu tinha falado Olha, ó Cadeados Placas Bonecos antigos Topogijo, ó 364BR lá de Rondônia Tá aqui, ó São muitas antiguidades Eita As plaquinhas Cidade de Buenos Aires Essas coisas em que a gente está falando Tem muito por aqui Vale muito a pena você vir E levar algum artigo, entendeu? Entendeu? Aqui uma galeria de artes e antiguidades, ó Com selos Com selos A caixinha americana Oi, filha Filha, não vamos tocar em nada não, tá? Livros Tô vendo Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? Aham Olha isso Olha essa TV Olha essa TV Discos Discos Hahaha Muito legal Muito legal Muito legal Mesmo Então Isso aqui é uma casa construída em 1880 Isso aqui é uma casa construída em 1880 Isso era uma casa muito louca, ó E agora a gente está vendo coisas que a gente não viu da última vez, né? É, que a gente não mentiu só Mas é porque aquele negócio, eu acho que com tela só de... Olha só Uma casa estilo curtição mesmo, né? Aqueles curtis Muito louco Estamos andando ali pra frente? Vem, Liz Vem, Liz Piso Essa casa foi feita em 1880 Olha Só num lugar desse tem uma bica assim, ó Vem lá 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 Mais antiguidades Essa aqui a gente não viu na última vez Então... Pra gente tá sendo uma novidade Bem legal Bem interessante Ó Má Você vai querer ir lá em cima? Eu sou a Thais, estou a meia hora na Feira de Santelmo e ainda não comprei nada O vento aqui está de moer O vento está forte? Muito Deixa eu mandar um alfajor para saber qual a gente vai levar Aqui a gente vai levar o alfajor, né? Nesse vídeo sair, seu alfajor já vai ter acabado Com certeza As meninas compraram coisinhas e ainda nem comprei Uma coisinha para mim Olha, eu vou ali no Cervelar ali Que é a rua movimentada ali, espera Galera, está só um ferro aqui esse mercado A gente está se perguntando o que a gente vai fazer aqui agora Está lotado, lotado, lotado Olha para trás como está Vamos tentar entrar aqui agora Aqui é aquele mercado que a gente entrou no vídeo anterior O mercado de Santelmo Estava fechando Estava fechando, agora a gente vê aqui E o bicho está para a esquerda Para a esquerda tem menos movimentos Permissão 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 Permissão, por favor Lembra do guarda Bora, alívio, alívio, alívio Talvez também é a entrada É, essa é a entrada da feira Entramos pela entrada da feira Então talvez seja por isso que está tudo calmo Pronto, agora deu uma aliviada Estamos dando uma refrescada aqui Mas, pô Você vê muito Você vê os turistas Todos os turistas aqui Cada um pegando um detalhe Do mercado Uma foto Entendeu? Então, tipo É muito legal Você quer comer um hambúrguer? Vamos E estamos aqui no mercado Só escutando um pagodinho Um sambinha Aqui, ó Só tocando Música Sambinha brasileira Os caras têm uma clientela já Minha pronta, né? Vamos montar feijoada aí, Cristiano É Vamos montar alguma coisa na Argentina Isso é fato Anotem isso Música Música Agora numa parte mais tranquila Estou há duas horas no mercado de Santa Elma e ainda não comprei nada Isso não conta, né, filha? Não Aqui já é uma parte mais tranquila Com as antiguidades Roupas Ouro, aí, ó E... Ali é uma... Praça de alimentação Pai, comprando álcool Meu suco gosta de comprar álcool Assim, ó Aqui, ó Antiguidades Lizes Lembranças E assim vai Foi por aqui que nós compramos uma plaquinha uma vez pra van Então, vamos pra casa, né? Vamos ver agora se a gente acha de vinho É, que sai pra van agora, né? É, agora tá na van Que é a nossa casa Olha, ó Discos de vinis a 300 pesos Sei o que é, mas esse restaurante aqui deve ser famoso, ó A fila que tem só pra galera fazer pedido ali, ó E a Thaís está vendo os brinquedinhos aqui Brinquedinhos de madeira Tem de tudo aqui, galera Que é pra todos os tipos e todos os bolsos Fala, eu sou Thaís Regina E não aguentei duas horas e meia Olá Eu sou a Thaís Regina Estou há duas horas e meia em St. Elmo Um pouquinho mais E não resisti Comprei um óleo essencial Que eu estava precisando Mas saiu muito barato Saiu Menos de 30 reais Menos de 30 reais um óleo essencial Acabei de trombar no pessoal aqui Foi mal Vamos Sentiu um cheiro bom de alho Hum Cheiro bom de alho, cara Sentiu um cheiro de tempero bom aqui Não pode sentar Não pode sentar Não toca Galera, conseguimos sair do mercado Vem, Leice A Thaís comprou um negocinho ali Vocês viram agora O óleo essencial Já estamos na rua de novo Vamos dar um rolêzinho aqui Tentar concluir ali a feira A Liz quase caiu Tentar concluir a feira Que está indo lá em cima Vamos continuar A tentação de você comprar Uma coisinha ou outra É louco Doce de leite Não, o tempo inteiro A Thaís até conversou agora Com a menina lá de Viçosa, né Onde temos aí no Brasil Os leites Os doces de leite mais gostosos, né E ela gostou muito Daquilo da Chafaz, ó É doido É louco Comprar tudo e levar Então vamos lá Vamos continuar nosso passeio por aqui Um dia de feira e mercado Pra vocês Aqui no canal da família Rumô Aqui no canal da cozinha Alamã a gente tinha um quadrinho do pato donald que a gente tá guardado que a gente comprou aqui nessa galeria aqui é parecido aqui ó chapas antigas muito legal cara muito bacana muito bacana mesmo vamos dar uma rotinha aqui para ver ai meu deus campeões do mundo Então Liz você não vai adiantar de mochila, eu já trombei de mochila aqui do nada você tá andando, começa a escritar a batuca vamos lá ver vamos lá vamos lá vamos lá Música Aqui já é uma parte da feira que é mais tranquila Tá vendo? Menos bagunça, mais zen Eu gosto da buvuca lá Eu gosto assim também, gosto quando tá assim, é mais tranquilo É mais tranquilo você consegue ver as coisas, entendeu? Vou comprar? Não vou, mas posso ver Aí eu vejo com mais calma Eu gosto do povão doido, um em cima do outro Ai, meu cotumelo Mas aqui é mais tranquilinho Bem mais tranquilo Nós vamos tentar bater o recorde da família Rumô em permanência em feira Nós já estamos, o que, Thaís? Um bom tempo nessa mesma rua, né? Rua Defensa É, nós estamos na Rua Defensa Com Rua Moreno, acabamos de passar a Rua Moreno E a feira não tem cara de que vai acabar ali, pra frente, ó Eu não sei se ele dá na Praça de Maio Ou se a Praça de Maio ficou pra baixo A Praça de Maio é a Praça da Casa Rosada É, enquanto a gente tá falando aqui Eu vou mostrando um mapinha do que a gente fez até agora E vamos lá, a gente tem feira pela frente ainda É o recorde de família Rumô de caminhada em feira A gente tá seguindo os passos do 2 a 2 2 por 2 É os trogloditas da caminhada, 2 por 2 pelo mundo O Maio e a Mariana É 2 por 2, Thaís Vai aparecer o Maio gritando comigo Eles fazem caminhada, eles fazem trilha de 20 e poucos quilômetros A gente faz trilha, assim, dentro da cidade Totalmente por conta Aí a gente anda bastante Dentro da cidade a gente anda Agora trilha o Cris não pode fazer Olha lá, tá tendo uma apresentação ali, olha que legal Olha lá, filha, a apresentação lá na frente, vamos Eu vou olhar lá Carcunda, carcunda Carcunda Vamos lá, dá pra ver no chão Olha que legal Vem cá, tá bom Vem cá, tá bom Vem cá, tá bom Vem cá, tá bom Tá bom Tá bom Tá acabando, calma Tá acabando O que você quer filmar? Então agora pessoal, nós estamos acabando aqui a feira pra pegar o Uber E aí nós vamos no mercado Não, primeiro nós vamos pegar o Uber, vamos pegar o mercado Vamos pegar outro Uber pra entrar É isso daí Pronto Cris, vai Grava aí em cima Tá acabando a feira, graças a Deus Eu não aguento mais andar em feira, né Thaís E é isso daí, galera Essa aqui foi a feira de São Telmo Quando você vier a Buenos Aires Dedica um domingo mesmo pra vir aqui Pra vir passear, pra sentir a vibe, pra curtir Pra comer, pra beber É, tira um dia Um domingo do seu dia de férias aqui Ou de passagem E venha pra cá Venha curtir Talvez comprar algumas coisas, né Thaís Ou talvez não Ou vem só passear mesmo Vem andar Sei lá Vem almoçar Tem muita A variedade é muito grande Vale a pena Vale muito a pena Feira de São Telmo Todo domingo Todo domingo Aqui em Buenos Aires Tem a feira de São Telmo E esse vídeo vai ficando por aqui Porque eu acredito que ele vai ficar Meio grande Com muitas imagens Muita trilha Sei lá Mas tá aqui, ó Terminamos A feira de São Telmo Agora Aqui na rua Hipólito Irogoien Então é isso daí Um abraço pra vocês Tudo de bom Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto